começa agora! Toque Clóvis Ribeiro, apresentação Clóvis Ribeiro na sua cidadã FM. Bem, aqui é a Rádio Cidadã FM, o Talk Clóvis Ribeiro hoje, primeiro de setembro, quando entra setembro, me lembrei do Beto Guedes, olha, bom mineiro. Muito bem, depois de tocar, convidar, cantar, falarmos, fazermos aqui as nossas presepadas culturais, agora chega a hora de falar sério com a comunidade, e nós temos aqui uma pessoa que se propôs a vir aqui, né, para falar com vocês. Nós vamos chamar aqui o nosso amigo, é uma pessoa que vocês vão conhecer um pouco mais hoje e saber um pouco mais das propostas dele, certo? Eu também vou conhecer um pouco mais junto com vocês, nós estamos pela Rádio Cidadã FM, pelo YouTube, nós estamos pelo Facebook, nós estamos... São muitos aplicativos, eu tenho uma lista aqui e vocês entram em todos aí e assistam à vontade. Raul Tami, chega para cá, meu amigo. Muito prazer em recebê-lo aqui. Tudo bem? Tudo joia? A gente tem uma câmera aqui, que o pessoal nos acompanha. A ideia é o nosso bate-papo aqui, para eles conhecerem um pouco mais dessas nossas conversas. E tem aqui, olha, um elemento surpresa, né? Ele só aparece a carinha dele um pouquinho ali, mas ele... Isso. Aí, melhorou um pouco mais. Mas ele representa o povo. Você ouviu falar do povo? O povo que move, o povo que domina. Todo poder ao povo emana e etc, né? E nós estamos aqui nesse momento político, nós estamos nesse momento que precisa de pessoas que conduzam o povo para um caminho de paz, né? De um equilíbrio social e tudo mais. E Raul Tami, pelo que me consta aqui, é um candidato a melhorar, então, a nossa sociedade. Eu não quis ler aqui a sua apresentação, a sua ficha, Raul, mas gostaria que você, falando para o povo e falando para os telespectadores, apresentasse quem é o Raul Tami e por que nós estamos aqui. E nós continuaremos essa conversa. Muito obrigado, Clóvis. Poxa, para mim é uma honra estar aqui novamente nos estúdios da Rádio Cidadã FM. Eu tive a oportunidade de apresentar o programa aqui, alguns anos atrás, junto com o meu amigo Edi Souza e Arturo Marques. Muito bom ver aqui como está, ampliou, né? Ah, novas instalações aqui. Você nem reconheceu, eu acredito, né? Sim, mudou bastante. Parabéns. Estou até vendo aqui agora, além de eu ouvindo, dá para acompanhar ao vivo também no YouTube com imagem, estúdio bacana. Estou de parabéns. E, poxa, agradecer pela oportunidade de poder estar aqui contando um pouco da minha história e falando de como a gente pode dar exemplo de como a gente pode melhorar a vida das pessoas, né? Através de diversas ações. Eu gostaria de começar, então, me apresentando rapidamente. Meu nome é Raul Tami, sou professor de Educação Física. Inclusive, hoje, dia 1º de setembro, é comemorado o Dia do Profissional de Educação Física. Então, é um dia muito especial. Coincidiu de eu estar aqui e quero mandar um abraço a todos os colegas de profissão, aos colegas do Conselho Regional. Parabéns pela classe. Muito obrigado, mestre. O povo se manifestou. E parabéns pelas músicas aqui. Eu acompanhei-se tocando o Raul Seixas, mais uma ou duas aí, as últimas três. Então, foi muito bom. Aú, não. Eu toquei Raul. Não? É. Eu toquei no Lula, aquela tudo bem do Lula. Ah, sim. Ele só pegou... Não é seu tempo. Só pegou... Não, eu estou... Nasci em 83, 1983. Garoto, garoto. Mas ele é o povo, tá? Ele... Agora, a voz do povo é a voz de Deus. Olha, ele nasceu, gente, em Alcântano. É. Inclusive, eu vou falar do seu nome, porque eu tenho alguém que conheço, que ele tem o seu nome. Sim. Ele nasceu, em 83, na melhor fase da música que o Brasil. É a melhor fase da música brasileira. Em 70, eu ouvi aquela. Em 70, o que você ouvia, em 70, eu não acreditava, né? Era música de qualidade, mas muita música internacional. E em 83... O que ocorre em 83? 83. O rock brasileiro, ele tomou uma forma assim de uma... Foi muito livre. Isso valorizou a questão do Lula. Fala pra cá, você vai falar... Não, fala com a gente aqui. É que eu estou olhando pra lá, pra câmera. Não, fala com a gente. Vidal, fala com a gente. Fala aqui com a gente. Deixa a câmera lá. Deixa a câmera lá. Fala com a gente. Tá. Quem entende, fala. Quem entende... Estou dirigindo o programa. Fala com a gente. Então, o que ocorre? Foi uma época muito boa, Raul. Sim. Muito boa, musicalmente falando. Se nasceu numa época muito boa. E o pessoal está aí, né? As bandas dessa época estão até hoje, a maioria delas fazendo... Já sucesso há bastante tempo. Já aposentados, mas estão aí. Estão aí, né? Representando. Falando sucesso, titãs. É, e inspirando esses novos aí que surgiram depois, né? Os titãs estão no individual, né? Cada um está fazendo o ritual. Sim, é complicado, né? Tem anos 80, charrete que perdeu o condutor. Ou seja, as milhares, né? Tem muita coisa, né? Mas passando aqui a palavra para o Alcâmbio... Ele curte música. Sim. Já teve programa aqui na Rádio. O DJ também, né? E, diante disso... Acho que ele já está mais em casa do que a gente aqui. Imagina. Agora, tem um motivo, né, Tami? De você estar vindo aqui, de você estar... É uma luta, né? Não é uma coisa fácil. As pessoas, às vezes, pensam que é fácil. É você se lançar, você se projetar com as suas ideias, defender uma causa. Isso você tem, às vezes, que paga um preço difícil para isso. Não é só o prazer de se eleger ou o prazer... Existe todo um compromisso. Lógico, nós estamos falando de pessoas comprometidas, né? Não estamos falando daqueles que estão só fazendo... Sabe ali? Aproveitadores, né? Exato. Então, como a gente acredita nesse envolvimento, nesse engajamento das pessoas... E como é que é isso? Como é que é esse dia a dia do candidato? Porque a gente só vê o glamour. Sim. Como é? Conta um pouco. Lógico que eu gostaria de tirar o máximo... Sim. Eu sei que 20 minutos, meia hora de conversa vai ser só uma introdução. Não, eu vou falar... E eu quero, de antemão, já convidar para uma nova vinda. Vamos, sim. Fora desse horário político, para a gente conversar com mais detalhes sobre cada tópico desse que é profundo, científico e, de certa forma, tem toda uma legalidade, tem toda uma representação social, né? Sim, é verdade. Então, eu gostaria muito de deixar a palavra com você, porque eu falo muito... Imagina. Como locutor, meu amigo, como cantil, também costuma... E a gente acaba perdendo um pouco de ouvir o que você tem aí para nos apresentar... Mas eu vou contar a minha história, resumidamente. Eu sou professor de Educação Física, trabalhei muito, muito tempo com entidades de terceiro setor, viabilizando o acesso para pessoas que gostariam de praticar novas modalidades, aprender, estar em contato com uma atividade esportiva, que isso vai melhorar a vida dela, a saúde, o social, melhora muito a vida das pessoas, coloca em contato com outras pessoas, estimula essa interação e isso faz muito bem. Não só para a saúde, né? Saúde também é você estar bem fisicamente, socialmente e mentalmente, né? É esse conjunto. E depois de mais de 10 anos batalhando nessa área do esporte, acidentalmente minha mãe caiu, bateu a cabeça em casa e descobriu que ela tinha um tumor cerebral, que não tem nenhum tratamento, a não ser fazer uma cirurgia, que é muito arriscado ficar com sequelas irreversíveis. Então ela se recusou a fazer cirurgia e a gente, eu e minha família toda, começamos a ver minha mãe muito deprimida por causa dessa grave doença, ficando... Ela ia assumindo a doença. E a idade que a sua mãe tem? Ela tem 63. É uma jovem senhora. É, como isso foi em 2017. Certo. E aí, desde então, ela se recusou a fazer cirurgia, não tinha nenhuma outra opção, né? Então ela ficou achando que ia morrer, ia esperar, né? Ela já não... Depressão, né? Sem dúvida. Então, e aí eu falei pra ela, falei, olha mãe, pode ser que tenha uma solução, né? Com a cannabis medicinal. Desde 2014, eu já... Eu fico muito marcado na minha memória, assim, a campanha política do Eduardo Jorge, né? Defendendo a cannabis medicinal. Eu acho que ele foi um dos primeiros a tocar nesse assunto. Sim, ele é um médico, é uma pessoa que me inspira muito. Inclusive, estive com ele antes de ontem, gravamos um vídeo, foi muito legal. Ele continua atuante também, não? Continua, ele é, continua médico, trabalha na Secretaria de Saúde, né? Sim. No PV, ele ainda está afiliado, tudo, mas não está candidato, infelizmente, né? Sim, sim. Mas continua atuante ali. Continua incentivando não só eu, né? E muitas pessoas jovens aí. Um grande salve aí, Eduardo Jorge, que eu tive o prazer de conhecer. E é sempre uma pessoa que, pela causa e pela luta, pela saúde, sempre foi uma pessoa que realmente inspirou você. Sim. E eu tenho boas referências. Minha mãe, ela... Foi difícil ela aceitar, né? Mesmo sem nenhuma outra opção, e mesmo ela sendo uma pessoa esclarecida, né? Uma biomédica, pesquisadora, ela demorou uns nove meses, mais ou menos, um longo período. Nesse meio tempo aí que eu vi que ela já estava pesquisando, né? Vendo depoimentos, eu já fui me antecipando e cultivando, né? Mas ela também já foi se interessando pelo assunto, né? Foi, 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 sim, mas ainda não... Mas aí, enfim, eu já me precipitei, consegui uma doação de sementes, de clones e comecei um cultivo, né? Imagina que a tramitação disso não tenha sido fácil, porque isso até então não é uma coisa... É uma coisa proibida, né? É uma contravenção, né? Você está fazendo uma desobediência civil, né? Porque naquela época ainda só tinha a opção de importar os medicamentos, né? Agora tem na farmácia alguns, mas tem a dificuldade financeira, né? Que o valor é altíssimo. E também a composição dele não é... Não tem todos os cannabinoides, né? Da planta, ele é um isolado. Claro, claro. E a cannabis é um fitoterápico, né? Agora, isso pode mudar, porque isso pode se tornar algo popular, preços baixos, eu acho que talvez... Aqui no Brasil, a gente tem alguns exemplos de associações, como a Brássica na Paraíba, a PEP do Rio de Janeiro, que associações de pacientes de diversas doenças, porque a cannabis trata muitas doenças, né? Não são poucas, não. Que eles também têm um cultivo, buscaram na justiça essa segurança, né? Pra conseguir garantir o remédio e dar também segurança da quantidade do tratamento pra muitas pessoas. Uma curitiva ali, não é? Sim, sim. Hoje, só essa associação Abrace, que eu mencionei, ela tem mais de 35 mil associados. Então, assim, é um exemplo... Isso, Abrace Esperança. É um exemplo de como a sociedade organizada acha a própria solução pra dificuldade que todas as pessoas enfrentam em comum, né? Claro. E isso pode mudar, né? Pode mudar, sendo regulamentado. Por exemplo, nos Estados Unidos, esse mesmo Cannabidiol CBD que é vendido aqui, ele é considerado um suplemento alimentar. Ele é vendido livremente, em qualquer local, sem receita médica. Ao contrário de outros anti-inflamatórios, que são mais potentes, que causam muito mais efeitos colaterais, né? Sim, claro, claro. Então, a gente sabe disso. E aí, graças a Deus, minha mãe começou a fazer uso e ela percebeu uma melhora na qualidade de vida, assim. Parou de sentir dores, começou a dormir bem. A depressão, o mau humor passou. E o tumor não crescia, né? O tumor... Tem outras doenças que a pessoa tem crise de epilepsia, por exemplo. Ela começa a tomar, ela vê. Passou de ter dez crises pra nenhuma, uma por dia. Eu já vi alguns relatos aí. Sim, tem muitos. Agora, o tumor, a cada seis meses só que faz a ressonância, né? E o tumor dela tinha 1,2 centímetros. Já era considerado macro adenoma, que é um tamanho já recomendado a cirurgia. Não cresceu mais, né? Então, ficam um ano e meio estável nesse tamanho. E depois, quando ela foi fazer o outro exame, regrediu muito. Regrediu? Pra 0,7, né? Nossa, isso... É, é uma evidência científica, porque não tem nenhum remédio, não tem nada que foi utilizado a não ser o extrato artesanal que a gente faz com as plantas cultivadas em casa, com o nosso jardim. E é uma coisa que todo mundo pode fazer, né? Assim como minha mãe venceu o preconceito vendo depoimentos, eu espero que também pessoas que precisem, conhecem alguém que está doente, né? Que possa levar essa mensagem aí, que também possa ajudar outras pessoas a buscarem o tratamento, né? Se tem condição de comprar na farmácia ou de importar, não tem problema. Se a pessoa quer buscar uma associação, é o que eu recomendo, né? Porque ela já vai ter um acolhimento de quem entende do assunto, que pode indicar os médicos, enfim... E os médicos, como eles estão reagindo a isso? Estão sendo otimistas? Eles não aprendem ainda na universidade, então... É novo isso aí. É novo, eles têm que buscar essa especialização, né? Então, assim, isso acaba dificultando, porque são só médicos particulares, né? Às vezes tem mutirões e associações para ajudar no acesso, né? Democratizar para as pessoas que não conseguem pagar o preço da consulta. Mas os medicamentos que não estão na lista do SUS, né? Que são 3.100, alguma coisa, de poucos medicamentos, os médicos não podem prescrever, né? No sistema único, não podem... Então, são só médicos particulares... Porque isso pode mudar, essa realidade pode mudar. Sim, com certeza, né? A gente está mudando, eu faço parte como profissional delegado do Conselho Regional de Educação Física, no momento estou licenciado devido à campanha política, né? Certo. Mas estou conversando com o presidente há muito tempo já e está chegando o momento de colocar em debate, né? Apresentar primeiro a Cannabis, porque as pessoas não conhecem, né? Tem uma visão que envolve o preconceito, que envolve outras coisas. Isso é cultural, né? Esse preconceito já vem raizado. O maior problema é cultural também, acho que é desafio, né? Existe todo um histórico aí que precisa ser realmente... Sim, e falando só de remédio, né? Sim. Não entramos nem em outras pautas, né? Não entramos em nudinhos, não falamos em outras forças, né? É, exato, na fibra, né? Que pode substituir algodão, ou então pode substituir o petróleo para fazer plástico, combustível, você está falando de remédio, né? E nem falamos também da indústria de uso adulto. Eu acho que ainda tem muito o que se descobrir. Essa pesquisa tem sido feita? Você acompanha? Desde que conforme está sendo regulamentado, está aumentando as pesquisas nos países que já regulamentaram, né? Certo. Aqui, mas por incrível que pareça, aqui o Brasil é um país que vanguarda da cannabis medicinal, do estudo, né? Da pesquisa. Que legal. Há muito tempo, desde a época de 70, ou talvez 60, com o professor Ribeiro do Vale, depois com o professor Carline, Elisado Carline, que faleceu recentemente. Então, assim, tem muitas pessoas importantes nessa luta, né? O Padre Ticão, lá da Zona Leste, tremei no Matarazzo também, que nos deixou também há pouco tempo. É uma pessoa que ficou muito importante nessa luta. Então, a cannabis tem uma versatilidade enorme, não só para remédio, mas para quem... Para remédio, tem muita gente que está precisando, né? Que pode tratar várias doenças, pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Fundamental isso. Sim, e substituir diversos medicamentos que são mais danosos. Claro, por isso. E que também são a um custo menor, né? Comparado não ao custo que é vendido na farmácia, é o custo das associações. Os efeitos colaterais que os remédios têm, é difícil você ler. Além dos efeitos colaterais, vai causando uma certa tolerância, que você tem que aumentar a quantidade, o consumo, porque ele faz menos efeitos. Eu, na minha área de esporte, também faço uma palestra, né? E eu uso bastante esses exemplos dessa campanha de atletas, principalmente nos Estados Unidos, que buscam o substituto aos anti-inflamatórios, aos analgésicos derivados do ópio, que matam em 2001. Só nos Estados Unidos morreram 90 mil pessoas, e em 2020 foram 70 mil pessoas por ano. Isso é mais do que morrem de acidente de trânsito nos Estados Unidos. Morrem por causa de opioides. E são remédios, não são uso de drogas, né? Drogas é um número baixíssimo. A maioria... E é autorizado o ópio? Sim, qualquer remédio que você toma, por exemplo, o tramal e o ibuprofeno, tem diversos aí que são derivados do ópio, eu não sei falar dos nomes exatamente deles aí, mas são inúmeros, né? O ópio é usado, então, na medicina hoje, legal. Há muito tempo. Legal. Sim, é. Já. Então, e você tá dizendo que não cura, não tem aquela eficácia, né? Não, é, dependendo da situação, ele tem esses problemas colaterais aí. Mas, comprovadamente, a cannabis, ela cura. A gente tem no nosso corpo, o nosso sistema é endocannabinoide, todos os mamíferos têm, né? É. Então, os cannabinoides podem ser endógenos, produzidos no nosso corpo, ou fitocannabinoides, que são produzidos nas plantas, ou os sintéticos, né? Que, enfim, aí é outra história. Eu acredito que o governo deveria ter um olhar melhor pra isso, né? É, porque, é, se o produto cura, né? Por que não licenciar, legalizar? Sim. Tá? Hoje, a gente fala até do uso preventivo, porque a gente sabe que, é, como se fosse o nosso sistema endocannabinoide, ele vai se desnutrindo. Então, a gente tem que ir repondo. É, tem a questão do bicho, mas dá pra separar aí. É. Dá pra separar aí, sabe? Então, é o seguinte, o que o governo brasileiro... Eu sou muito crítico, viu? Não, mas fica à vontade. Olha, Raul falando aí. Raul. Raul. Olha o nome, hein? Raul Tami. E Tami é sob o nome de uma poetisa de Osasco. Ah, é? Luciana Tami. Tem alguma coisa? Eu não conheço. Não. É, procura ver no Face. Tami Zair, né? É, Tami Zair. É Tami com E. O meu é T-H-A-M de Maria e é de escola. Tem outras Tami aí que virou nome, né? Além de sobrenome, hoje virou nome também. Candidato A? Candidato A? A Deputado Federal. Deputado Federal. Número 4342 e aperta o verde depois. Tá. E o assunto que ele está abordando aí, que acredito até que seja uma plataforma para ele, é muito importante. Porque, veja bem, o Brasil vive com crise de doença. É. Vive com crise de doença. Sobre o tempo todo você fala em doença aqui, doença ali e tal. E o que acontece? Eu sou muito crítico, vou te falar, viu? O governo, ele não ajuda muitas vezes. Ele só atrapalha. Eu acho que se é uma questão da cannabis, é claro que para quem tem um pouco de cérebro para pensar, chega à conclusão de que o governo pode, sim, legalizar isso e saber separar bem a questão do vício e a questão da cura da doença, tá? Podia, pode, tá? Agora não faz por quê? Porque não quer curar o povo. Porque a proibição gera lucros também, né? Quanto mais morte tiver, principalmente entre os pobres no Brasil, melhor é, entendeu? Então, eu faço, eu uso uma linguagem muito simples para falar, que eu quero criticar olhando no olho. É isso mesmo. Está olhando no olho. Agora, sabe o que a gente precisa? De uma regulamentação que atenda aos pacientes, que o remédio chegue para quem precisa, não que atenda às marcas para elas venderem por R$2.000 um frasquinho de R$30.000 ali na farmácia, de uma planta que eu coloco no vaso na minha casa, no meu jardim, faço uma extração, dou para minha mãe, um remédio que está reduzindo o tumor dela depois, no final do ano passado, houve uma segunda redução, né? A gente comentei de uma, mas houve mais uma. Então, para quem achou que uma era sorte, houve mais uma regressão já. Hoje, o tamanho do tumor dela já está 60% menor do que era quando ela descobriu. E você vê, tem que correr atrás de manipulação, na farmácia. Não, eu faço em casa. Faz em casa. É, quem quiser ver no YouTube, tem um vídeo aí. Você vai fazer pedindo na farmácia? É caro, mais de R$2.000. Deve pagar ainda. Em casa, você faz custo baixíssimo, né? E isso, eu precisei buscar na Justiça Federal um salvo conduto para não ser preso, né? Para não correr o risco de ser preso e processado criminalmente por cultivar algumas plantas para fazer o remédio que minha mãe utiliza para sobreviver com qualidade de vida, né? Então, assim, eu sei da luta de muitas pessoas que também precisam começar na desobediência civil, correndo o risco de ser preso, ou então buscar um advogado para conseguir na Justiça essa segurança, já que quem precisava fazer as leis são os deputados, né? Não estão fazendo. Então, quem está fazendo esse papel de legislar é o judiciário, que as pessoas estão buscando lá uma solução. E, da mesma forma, as associações de pacientes que estão buscando esse salvo conduto na Justiça. isso é para ter essa garantia e poder fornecer e dar garantia de continuidade no tratamento de muitas pessoas que têm muitas doenças também, né? Então, você pega quanto o Estado gasta para fornecer remédios para, vamos supor, para ansiedade, vamos falar de uma patologia. O cannabis trata muitas. Ver o custo que é vendido esse que é na farmácia, na associação deve estar R$200, R$300 para os associados. Então, compara com o custo de outros medicamentos tradicionais que tratam essas doenças, aí você vê como pode ser desonerar o Estado, né? Então, assim, gastar menos do que está gastando para dar um remédio melhor para as pessoas, com menos efeitos colaterais. Não ajuda. O governo não ajuda. É, é difícil, né? Deputado, agora, falando de forma prática, enquanto leis que mudem isso, enquanto deputados que precisam para fazer, você tem acompanhado alguns projetos de lei ou alguns encaminhamentos que já estão, de certa forma, na boca ali ou esperando algo favorável para ser negociado? Sim, tem projetos no Senado, inclusive eu participei da audiência pública, 2018 ou 2019, foi, deu um nervoso para falar lá, mas depois ficou fácil falar em outros lugares, né? Depois para falar aqui na rádio, isso é moleza, né? Depois para falar lá. Depois falei muito na igreja lá com o Padre Ticão também, que me ajudou muito, aprendi muito com ele, mas em Brasília foi muito nervoso mesmo, né? Porque tinha acabado de conseguir o salvo conduto e para falar de maconha, na mesa estava o William Dibb, que era presidente da Anvisa, Eduardo Girão, e aí tinha mais um pessoal da oposição lá também, enfim, né? O pessoal, existem outras linhas de médico, né? Que estão vendo aí, os Marterra, sua turma, aí que acreditam na internação compulsória, em que essas clínicas de reabilitação, então assim, eles estão organizados, né? Eles estão no governo, então a gente precisa também se organizar, né? Precisa ter nossos representantes, né? Além desse projeto que está lá no Senado tramitando, tem um projeto na Câmara também dos deputados, né? Que o Paulo Teixeira estava sendo relator e presidente da comissão, o relator era o Luciano Dutti, desculpe, e inclusive o projeto começou com o Eurico Miranda Júnior, se não me engano, né? O deputado do Rio de Janeiro do PV, que foi apreensando outros projetos, mas também está lá engavetado, né? Ele tinha passado na comissão especial, iria para o Senado, mas o governo fez uma manobra para mandar para o plenário antes e aí... Quando não interessa, né? Não vai ser pautado, não vai ser pautado. Inclusive, eu ia participar de uma audiência desse projeto 399, né? da Câmara, com o login, né? Esse era já na pandemia, então eu tinha o login oficial, tudo, fiquei lá na sala, a comissão inteira e não me chamaram para falar, me cortaram, não comunicaram eu, não comunicaram o PV, assim que o governo faz, né? Caramba, hein? É, verdade. E aí, da mesma forma, não vão pautar esse projeto, enquanto o presidente da Câmara não colocar em pauta. E você acha que a manifestação popular ajudaria para pressionar? Ainda funciona isso, não? Funciona, com certeza. Essa questão de pressionar quando há interesses populares ou da comunidade, porque se for depender dos interesses deles lá, eles não vão realmente mexer em muita coisa. Então, é importante aí para o pessoal da comunidade saber que se quer transformar, não pode ficar esperando o governo, tem que haver essa manifestação, como sempre houve, né? De acordo com a necessidade, eu aprendi um ditado que quando a coisa aperta, o sapo salta, né? Então... Agora vai ser o momento de manifestação de mais poder que existe, que chama o voto, né? Dia 2 de outubro, que você pode mudar todo mundo que está lá. Então, não existe manifestação que funcione melhor do que essa, né? Então, eu peço para todos que simpatizaram com as ideias, que possam pesquisar mais, né? Ao meu respeito também, de todos os candidatos, né? Quem já tem convicção que vai votar outra pessoa também, pesquisa um pouco, né? Antes de ir na certeza, assim, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que falam por oportunismo, ou por algum outro motivo. Certo. Essa pauta da cannabis, principalmente, não foi uma pauta que eu escolhi, foi uma pauta que aconteceu na minha família e que... Pautou a sua vida, né? É, mudou completamente, né? E eu continuo representando, porque mesmo no Partido Verde, que foi um pioneiro a falar sobre a cannabis, se eu não estou lá hoje, não ia ter outra pessoa representando, né? No Conselho Regional de Educação Física, então, se eu também não estou lá, não ia ter ninguém para querer pautar esse assunto, né? O Pena falava de cannabis muito tempo atrás, na Madalena, quando encontrava com ele e o Mineiro lá na Madalena, muito tempo atrás, né, Pena? Mandar um abraço para o Pena, ele deve estar lá em Brasília, resolvendo... A família Pena, em geral, né? Patrícia também, um abraço para todo mundo. Muito bom. Raul Tame, 4342, nós ficamos nesse tema hoje, mas eu quero já deixar um pré-convite para a gente voltar, para continuar falando de outros assuntos, de ecologia, de sustentabilidade e de outras pautas que a gente tem aí e que você deve estar abraçando, não é? Sim. E, de qualquer forma, é muito importante o pessoal estar conhecendo. Você disse que tem vídeos seus mostrando e demonstrando como pode fazer isso de forma mais artesanal e como conseguir os caminhos legais, seja com associação, seja individual. Eu gostaria que você desse aí o serviço agora, onde as pessoas aí que estão vendo agora e ouvindo, ou que vão ver depois, podem acessar para conhecer um pouco mais da sua plataforma, um pouco mais do seu conteúdo e como é que pode para interagir com você. Maravilha. Agora é com eles aí. Bom, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo muito agradável, o tempo passa muito rápido, mas eu fiquei feliz que eu pude apresentar, contar um pouco da minha história. Isso é importante também, porque as pessoas ouvem muitos projetos, mas eu também tenho muitos projetos. Sou professor de educação física e, com muito orgulho, estou no Partido Verde, que é um partido necessário para a preservação do nosso planeta, onde a gente mora. Então, antigamente, na década de 70, aparecia um monte de maluco falando de aquecimento global, de internacionalismo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas... A internet ajudou. A gente sabe o que acontece do outro lado do mundo e que, se a gente jogar uma garrafinha de plástico aqui no rio, ele vai parar lá do outro lado do mundo. Então, a gente está todos... Vivemos no mesmo planeta e minhas redes sociais são... Eu tenho o site, www.raultami.com, Tami com H, T-H-M de Maria I de Escola. Também, Raul Tami em todas as redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram. E estou à disposição. Podem mandar mensagem. Procuramos responder a todas e fico à disposição. A gente sabe da luta que é, das dificuldades. Quem tem alguém doente, quanto que gasta de dinheiro na farmácia. Às vezes, nem para conseguir a cura. Só para ter um efeito paliativo. Então, é importante... E você sabe que teve um... Eu não lembro o nome, mas um médico que ganhou o Nobel de Medicina, que ele falou... Ficou marcado nessa frase, marcante. Que é... A indústria não quer a cura das doenças. Eles querem vender remédio. Vou passar a palavra aqui para o povo, para ele fazer o último comentário. Ou, se tiver uma pergunta para falar ou fazer sobre esse tema, a voz do povo é a voz de Deus. Raul Tami, em relação ao que você tem a dizer sobre o político que sai do povo, tem muitos políticos que já entram ali dentro com a vida pronta, a vida ganha, praticamente mamando a graninha do papai, filhinho de papai, tem muitos. Mas uma grande parte dos políticos sai do povo. O Lula, por exemplo, é um exemplo disso. O que você tem a dizer em relação ao político que esquece, simplesmente esquece sua origem. Ele entra lá dentro, começa a ganhar dinheiro, e aí por aí vai, tem toda aquela panelinha que todo mundo conhece. O brasileiro sabe muito bem disso, até aquele que não fala sobre o assunto sabe. E aí esquece das suas origens e procura não sair do seu conforto ali e não olhar para o povo ali no olho. O que você tem a dizer sobre isso? Eu, obrigado pela pergunta, fico feliz. Até em passar, é uma coisa que eu aprendi, simples, que governar é servir. Se você não está preparado para servir, você não serve para governar. E as pessoas que não estão se sentindo representadas não precisam votar em quem votou. Muitas nem lembram quem votou na última eleição. E não é só a campanha presidencial que é importante. A gente vive essa polarização que as pessoas brigam na rua. E lá em Brasília, eles tomam todo mundo cafezinho junto, como diria o Daciolo. Um vota no projeto do outro. Então, acho que o povo... Democracia é isso. É a voz do povo, representando o povo. Então, agora é a hora do povo escolher. Depois, só daqui, dois anos para vereador, quatro anos para deputado novamente, governador, presidente, senador. Não é só o presidente que é importante. Eu digo mais ainda. Imagina se quem governa pudesse fazer tudo que está na cabeça dele. Ainda bem que não pode, que tem um Congresso para reverter decisões que ele tem consideradas erradas ou para aprovar o que é necessário mesmo. Acho que é assim. Então, a intenção é melhorar a vida das pessoas, principalmente das mais humildes, que são as que mais precisam do bom funcionamento das políticas públicas. Eu digo até, Raul, o seguinte. Povo educado não é manipulado, mas educação é um outro caminho já de conversa que a gente tem que ver e conversar. Ver, inclusive, no programa do Clóvis, o tal Clóvis Ribeiro, a gente veio aqui um dia só para falar sobre educação. Eu estava... Deixa eu ver se eu lembro agora o que eu ia falar para você. Eu falei uma coisa e... Não, mas você sabe que educação é isso mesmo. As pessoas precisam pesquisar, não podem despediçar o voto. E aqui a cultura tem que... A diversidade é democracia, na verdade. Quanto mais diversidade tiver representantes ali no governo, isso vai fortalecer a democracia. Exatamente. E é assim. Eu acho que o povo está sofrendo tanto, com tantas injustiças, tantas injustiças, inclusive sociais, principalmente sociais, tantas injustiças. Existem injustiças de diversas formas, e a social, ela é a principal delas no país, no Brasil. Eu acho que já que está assim, vamos dar oportunidade para o novo, aquele que está aparecendo agora. Quem sabe, são quatro anos ali, se ele fizer coisa errada, a gente não bota mais nele. Exatamente. Então, é dar oportunidade para essa pessoa poder estar fazendo alguma coisa. Vamos ver a cara dele. Ele falou para eles bonitos, vamos ver a cara dele na hora. Só para finalizar aqui, um pouco a mais do que de remédio, a gente não está discutindo, ninguém discute os malefícios causados para a sociedade do álcool, das bebidas alcoólicas, do tabaco. E também ninguém pensa em acabar com esses empregos que são gerados, com a renda, com os impostos. imagina para a cannabis, quanta gente vai conseguir trabalhar, quanta gente vai ter remédio, quanto que vai ter de material sustentável e substituindo o petróleo. Exato, uma coisa sustentável, não é uma matéria-prima fóssil que acaba, é uma coisa que é renovável. Então, a gente precisa cuidar do planeta, a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa saber conviver em sociedade e tratar todo mundo bem, levar o bem para onde a gente vai. Exatamente, porque a gente daqui a pouco acaba... Não, daqui a pouco acaba a nossa vida aqui, vai para o mesmo lugar que todo mundo, é isso que eu ia falar, daqui a pouco acaba e vai todo mundo para o mesmo lugar. Você aí que está na Indonésia agora, é noite aí na Indonésia, meu querido, aqui Alfa, está mandando um grande abraço da Indonésia para nós aqui. Que bom, obrigado. Hello, Mr. Clóvis Rubiro, hello, Mr. Vidal, Johnny, convidados, um Tukmu, está dizendo que maravilha. Nós estamos mandando aí uma boa vibração para o pessoal da Indonésia, sabemos que é noite, você é um dos nossos ouvintes aí, sempre atento aqui, muito obrigado pela sintonia e você está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais desse nosso amigo, obrigado pela sintonia mesmo. Teríamos muita coisa para falar, mas eu queria saber o nome da sua mãe, todo mundo conhecer, e aplaudir essa grande símbolo, porque ela representa hoje, dentro dessa luta, a medicina talvez a tenha como referência hoje. Sim, com certeza. E assim, também um exemplo de superação de preconceito, porque ela viveu a vida toda contra uma planta, achando que era como se fosse a mesma coisa que uma droga forte, que na cabeça das pessoas vão roubar para comprar droga, e maconha para ela era igual outras substâncias, que são vendidas, todas no mesmo local, porque não são regularizadas, então vende para qualquer pessoa, é só ir lá e comprar, não precisa ir longe. Então, assim, minha mãe chama Gisele Tami, quem quiser pesquisar... Gisele Tami. Gisele com Z. Doutora Gisele Tami? Doutora, ela é mestre, doutora em saúde pública. Olha, parabéns pelo filho que você nos deu aqui, e que está continuando esse trabalho sério, não é? E por ser nosso amigo, você já faz parte da nossa comunidade, já admiro você sem conhecê-la, já só pela empatia, e espero um dia poder conversar com você também, não é, Gisele? Aqui, de forma de stream, para você mesmo contar a sua experiência, não sei, Tami pode fazer essa ponte aí, que é uma pessoa dessa... A gente, sei lá, não é só seguir ali na internet, não, a gente tem que tocar, ver, sentir, saber, né? É muito importante isso aqui. Educação física, que mensagem você manda para todo o pessoal aí, de grupo de agremiações, que mensagem que você passa, que você deve definir causas também do esporte, com a educação física, que vai ser uma outra pauta para a gente conversar, mas mande uma mensagem aí, a gente ficaria aqui, Tami, a tarde toda numa conversa dessa, tão prazerosa, mas você sabe que tudo tem o seu tempo, e voltaremos, viu, com o Tami, para poder conversar sobre outros tópicos, e com outras pessoas que quiserem vir aqui, para trazer propostas, estão todos convidados, são todos, a princípio, convidados. Agora, se vocês acham isso importante, então venham, nos procure, tanto no meu programa, quanto nos outros programas da Rádio Cidadã FM, estamos abertos aí para você, candidato, ou indique o seu candidato para vir falar aqui nas nossas ondas sonoras. Então, Raul Tami, agora as suas considerações finais, essa mensagem para a educação física, e a gente segue aí o nosso caminho por hoje. Clóvis, a gente tem a brincadeira dos professores de educação física, que a área da saúde é da educação física, realmente. A outra área da medicina é mais da doença do que da saúde, da prevenção. Então, eu quero mandar um parabéns para todos os colegas de profissão, porque hoje é o dia do profissional de educação física, está tendo homenagens aí em várias cidades hoje, que tem a lei do dia do profissional de educação física. Então, agora, durante esse período de pandemia, foi muito importante, as academias ficaram fechadas aí, mas a gente viu como faz bem o exercício físico para a saúde das pessoas, para a reabilitação. Então, assim, a gente está sempre aprendendo, agora tendo que aprender como cuidar dessas pessoas aí que pós-COVID, então a gente está sempre se superando. Quero deixar meus parabéns aqui para todos do Conselho, que estão fazendo uma excelente gestão, o presidente Nelson. E foi muito bom estar aqui, fiquei muito feliz em rever o Teco, rever o Clóvis, conhecer aqui o povo representado, meu amigo Ed Souza, que está aqui também, colega de Big Boss Cidadã, durante alguns anos aí. Big Boss Cidadã. Deixar um abraço para o Arturo Marques também, que fechava o trio aí na bancada. Pois é. E um abraço para você que assistiu e que vai assistir depois, que vai ficar gravado, né? Muito bom. Também vou pegar esse vídeo e compartilhar, porque é uma honra para mim estar divulgando a Rádio Cidadã, que há muito tempo aqui está defendendo a população, principalmente aqui da região do Butantã, que é uma região enorme, né? Eu já morei aqui desde o quilômetro 19 da Raposo até lá na Lapa, então conheço um pouquinho da região. Então, é uma honra estar aqui. Muito obrigado, gente. O Raul, obrigado pela visita. Vai sair daqui com música. Todo mundo que vem aqui para o programa, sai com música. Eu estou fazendo já uma improvisação em cima do tema, da música com o Temer. Essa é a dica que eu deixo para vocês. E aperta o verde depois. E aperta o verde depois. Muito obrigado por você estar por aqui com a gente. E vamos continuar com o povo aí, representado pelo nosso amigo Vidal. Palmas aí para o povo. O povo sempre escolhe certo. Dessa vez vai escolher melhor ainda. Muito obrigado novamente. E vamos voltar a falar, está certo? Vidal. Muito obrigado, Vidal. É isso aí. Agora podemos encerrar. Vidal.